Os técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral apresentaram à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia argumentos sobre a inconstitucionalidade do projeto de lei que versa sobre a exploração de minérios em Alagoas em trâmite no Parlamento. Pela Constituição, no artigo 22, é competência privativa da União legislar sobre jazidas e recursos minerais. Como a lei estadual, ela está adentrando nessa parte que é a privativa da União, a lei como um todo é inconstitucional. Vamos para a Casa Civil lá daqui do Estado, discutir lá com o pessoal para dar conhecimento dessa nossa vinda aqui e tentar evitar um embaraço jurídico. Como foi colocado aqui, esse projeto pode até prejudicar a arrecadação do próprio Estado de Alagoas. Então, em relação a isso, acho que é um zelo que a gente tem que ter que a comissão está tendo, a gente possa dar a nossa parcela de contribuição nesse projeto e, consequentemente, ao Estado de Alagoas. A Comissão de Constituição e Justiça abriu diálogo também com o governo, autor do projeto. Vamos agora buscar um representante da Secretaria da Fazenda para que a gente possa, com um denominador comum, para que a gente possa, no entendimento, a gente possa fazer jus à constitucionalidade e esse projeto não possa vir nem atrapalhar o Estado de Alagoas, nem, consequentemente, a União.